O que é o futuro? Olá, qual o futuro que a gente quer para Uberlândia? Um futuro que venha de qualquer jeito ou aquele futuro que a gente possa ter orgulho amanhã de ver os nossos filhos falarem. Este foi o presente que o trabalho dos nossos pais lá atrás construíram. E para isso foram apresentadas uma série de ideias inspiradoras. Cícero, nós realmente temos muitas ideias, nós estamos com muitas energias, muitas frentes para trabalhar. E dentro dessas ideias inspiradoras, você durante o nosso primeiro encontro trouxe alguns exemplos e entre eles o case de Freiburg. Então eu queria que você traçasse um paralelo entre tudo aquilo lá que você viu, em termos já de desenvolvimento sustentável, traçasse um paralelo com a nossa cidade. Freiburg é uma cidade no interior da Alemanha, que faz parte da rota romântica da Alemanha, já está perto do início da Floresta Negra. É uma cidade que tem ganhado prêmios, não somente na Alemanha, mas prêmios internacionais na Europa, como exemplo de cidade autossustentável. Eles criaram todo um plano, a sociedade se organizou, desde o momento em que, na década de 60, se imaginou uma usina atômica na cidade, a sociedade se organizou e disse, nós não queremos isso aqui, nós vamos trabalhar e vamos criar para essa cidade um plano de longo prazo e que nós vamos, inclusive, ser autossustentáveis em energia limpa. E ela é hoje um case de energia limpa no mundo. A quantidade de energia solar que é utilizada em fábrica é uma coisa impressionante. A cidade está preparada para isso, prédios públicos, bairros com conjuntos de casas, todos utilizando placas solares, tanto para utilizar para a carefação das casas, a água quente, mas também para usar como energia mesmo, energia elétrica. E eles têm um plano de eliminar muito o uso da energia convencional e ser autossustentáveis mais à frente, totalmente energias... E olha que, em termos de fonte, nós devemos ter uma fonte até superior a energia solar. Não tem a dúvida. O Brasil tem muito mais condições de gerar energia solar do que a Alemanha. E a outra coisa é que a cidade vem se preocupando com a qualidade de vida. Então, a questão do transporte, a integração do transporte urbano, o metrô de superfície, os ônibus, a eliminação de carros nos centros da cidade. A cidade está se preparando para a população não precisar de usar automóvel. Então, a integração de bicicleta, todos os pontos que chegam, tem bicicletário, que o cidadão desce do ônibus, pega a bicicleta e depois faz os seus compromissos, volta e deixa a bicicleta naquele ponto e pega o ônibus novamente, vai para a sua casa. Bairros que são hoje, que têm cotas, têm metas de uso de energia solar e que o projeto não é aprovado se não provar e entender isso. Centros de pesquisas voltados para o desenvolvimento de energias limpas. A integração muito forte entre o poder público e a sociedade civil, a sociedade privada. Então, a quantidade de empresas, por exemplo, hoje, que está apoiando a prefeitura de Freiburg nesse projeto de longo prazo, de autossustentação da cidade, é uma coisa impressionante. São muitas empresas, são centenas de empresas. E também um trabalho enorme de conscientização do cidadão para isso. Então, a coleta de lixo é organizada de uma maneira que você fica impressionante, com a quantidade de pontos de coleta, a maneira como isso é tratado, as senhoras que fazem a seleção do lixo e colocam nos locais adequados, o sistema de transporte disso. E não é só Freiburg. Se você vai hoje, por exemplo, em Barcelona, na Espanha, tem um bairro lá, por exemplo, que tem um sistema de coleta de lixo, é um sistema vácuo, você joga o teu lixo no apartamento que você está no prédio, ele cai num duto, aquele duto tem uma válvula que fica fechada, quando está cheio, lá na prefeitura, na área que faz a coleta, eles estão sabendo que aquilo ali está cheio. Então, eles apertam um botão, tem uma máquina que vai sugar aquilo, leva para uma central, essa central tem uma compactadeira, que compacta isso, já coloca no caminhão e leva para a usina onde vai, aquilo vai ser reciclado. Não, vai ser colocado, uma parte vai ser reciclada e outra parte vai ser incinerada para gerar energia. Como é que faz para a gente construir? O que são e como é que se constroem cidades para pessoas? E depois de cinco anos pesquisando esse assunto, acho que a principal conclusão a qual eu cheguei é que o difícil não é o cidades, o difícil é o pessoas. Uma das frases que eu gosto muito, que é de um urbanista dinamarquês chamado Yangel, o Yangel é o verdadeiro autor dessa frase, dessa ideia, cidades para pessoas. Ele diz isso, a gente sabe tudo sobre o habitat ideal de qualquer mamífero da face da Terra, menos do homo sapiens. E não é nisso que a gente pensa quando a gente fala sobre planejamento urbano, sobre cidades. Qual que é o habitat ideal do homem? Em que mundo, em que tipo de ambiente, com que tipo de meios de transporte, com que tipo de trabalhos, com que tipo de estudos, o homens é feliz, o homo sapiens vive bem? Qual é o habitat ideal para esse bicho? Nós, aqui somos pessoas que viemos de outras cidades, fomos acolhidos por Uberlândia, que traz uma característica muito importante dessa cidade. Isso faz com que Uberlândia tenha esse diferencial, que a diferencia em relação ao Brasil e a Minas Gerais também, fazendo uma cidade grandiosa como ela é. Merece os parabéns, merece todo o mérito. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje, atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços, e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile. Sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Dentre as ideias inspiradoras surgiu um tema que é muito presente na vida nossa de cada momento. E isso foi de forma muito bem abordada pelo prefeito na sua manifestação. O grande desafio da humanidade é a questão da água. Estava numa mesa com o prefeito de Istambul, e nós tínhamos cinco prefeitos, e um dos prefeitos que estava na minha mesa era o prefeito de Istambul. Eles vão buscar água a 200 quilômetros para poder sustentar uma população de 12 milhões de pessoas. que se eles não buscar a cidade não vai conseguir continuar. E nós estamos aqui iniciando um processo, preparando a cidade para ter água para 3 milhões de habitantes. Sem dúvida, o tema da regionalização ficou muito forte e mostra que o Berlândia precisa crescer, crescendo o seu entorno equipado para que o Berlândia não seja um importador das deficiências ou das limitações de cada cidade. E o urbanista, o Tomás Assunção, trouxe uma visão das cidades modernas e também um breve diagnóstico sobre o Berlândia. Como que uma cidade do futuro, quando nós olhamos para isso tudo, na nossa leitura, deve ser? Primeiro, deve ser uma cidade conectada. O mundo é plano. O mundo hoje está na nossa mão, através de um telefoninho celular. Essa conectividade acelera os processos de conhecimento, aceleram os processos de informação, de intercâmbio de culturas, intercâmbio de informação. O segundo pilar é o pilar da sustentabilidade. É necessário que a cidade tenha uma capacidade de se sustentar, gerando emprego e renda ao longo dos anos. E essa sustentabilidade, ela só se dá se eu conseguir retroalimentar o sistema produtivo com uma excelente produção de conteúdo e de educação e de formação de profissionais. Nosso olhar para o Berlândia, quando nós enxergamos o Berlândia dentro do contexto brasileiro nacional, destacam, algumas coisas são destacadas. É uma cidade com um excelente desenvolvimento social, forma um dos dez melhores corredores de riqueza do país, entre o Berlândia e Ribeirão Preto. E tem o seu aeroporto, o quinto melhor aeroporto do país, em termos de aeroporto regional. O Berlândia hoje já é uma cidade capital da logística brasileira. Sua localização geográfica é fantástica, tanto por isso que é um grande polo de logística. Uma cidade conectada a uma hora de voo das principais capitais brasileiras. Você está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Isso faz com que a cidade tenha uma possibilidade de intercâmbio muito forte. E o Tomás, em seguida, faz um comentário muito interessante e pertinente, no sentido de que as grandes cidades, elas devam buscar uma descentralização, no sentido de facilitar para as pessoas, não só trabalharem, mas terem todas as suas necessidades atendidas nos seus bairros. Facilitando a mobilidade urbana e, com isso, permitindo que ele fique mais próximo de sua família. Hoje, a nossa problemática de cidades como São Paulo, de cidades como Berlândia, são cidades que têm que se descentralizar. Nós não podemos viver com uma cidade mononuclear. Uma cidade do interior, uma cidade pequena, todo mundo tinha aquele registro mental de dizer que quer morar em uma cidade do tipo de cidade interior, que a gente anda a pé, e essa imagem, aquela imagem da praça, com a igreja, com o banco, com a prefeitura, onde todas essas coisas estão ao nosso alcance, caminhando, e olhando, e vendo, e ver as pessoas, e ser visto pelas pessoas. Hoje, as cidades pedem que, em função de um caos de mobilidade urbana, e uma ausência de planejamento, pedem que nós desenvolvamos novos bairros planejados e descentralizemos as cidades. O Tomás traz para a gente uma abordagem que nos desperta dos novos conceitos do aeroporto. A inserção que ele tem, o papel que ele tem no desenvolvimento e na qualidade de vida das cidades. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor João Cassarda, John Cassarda, no desenvolvimento do aeroporto de Belo Horizonte, de Confins, num conceito que ele chama de aerotrópole, ou cidade-aeroporto. Esse modelo de negócios faz com que o aeroporto tenha o papel de desenvolvimento que as ferrovias tiveram no começo do século, que as rodovias tiveram posteriormente, e que hoje o aeroporto tem o papel de conectar as cidades e de atender à globalização econômica. Eu, em função desta modelagem, passo a entender o aeroporto já como um fator, um elemento indutor de desenvolvimento. O aeroporto em si tem uma série de coisas que podem estar dentro dele, dentro do sítio aeroportuário, e tem coisas que estão fora do sítio aeroportuário, relacionado ao aeroporto. Indústrias, economias regionais, que usam o aeroporto para se conectar. O projeto do João Cassarda é um projeto de desenvolvimento econômico, onde o aeroporto tem o papel de conectar economias, e não mais a geografia do aeroporto. O aeroporto já não é um elemento que é geograficamente localizado. O aeroporto é um elemento que está economicamente localizado em um determinado lugar e permite que esse lugar se conecte com o resto do mundo. E, obviamente, quando isso ocorre, você tem uma série de impactos que são diretos na cidade, e você tem impactos induzidos e indiretos que vão surgindo a partir da existência daquela conectividade. E bateu aquela fome e não tem o que comer? Chegou em Uberlândia o aplicativo NetCook. Tem os melhores restaurantes na palma da sua mão. Acesse saiforafome.com.br e baixe o aplicativo para o seu celular. NetCook! Não adianta inventar. Para vender de verdade, já sabe, né? NetSabe, o melhor portal comercial da sua região. Busca rápida, conteúdo de qualidade e confiável, com mapas, rotas, e você ainda busca de qualquer lugar com os aplicativos para smartphone e tablets. Acesse, anuncie netsabe.com.br NetSabe. Bem melhor aparecer aqui. Bem melhor. E nós tivemos também a oportunidade de trazer o pensamento, as ideias de três grandes pensadores. O Zé Carlos Teixeira Moreira, que é um especialista em marketing industrial. O Ricardo Guimarães, que é um especialista em branding. E o filósofo Mário Cortella. Essas ideias nós vamos mostrar agora. E depois a gente vai encerrando o programa, marcando o encontro na série número 3, em que a gente vai mostrar as ideias de Uberlândia, as iniciativas que demonstram que a nossa cidade sempre se preocupou com o futuro. até lá. Até lá. Eu acho que pensar uma cidade para frente tem três dimensões que estão envolvidas. Primeiro é como aquela nova cidade vai fortalecer o meu sentido de pertencer. Segundo, como aquela cidade vai fazer parte do meu núcleo social de crescimento. E o terceiro é como aquela cidade ainda pode ser melhor para quem eu deixo viver lá, entendeu? De modo que esses sonhos que não precisam ser razoáveis. Sonho não precisa ser razoável. Ao sonhar você pode sonhar tudo. Agora você materializa o que é possível fazer e mesmo o que é impossível aparentemente, mas que dá. Esse espírito público, esse olhar para o todo talvez seja o valor mais relevante para a nossa sociedade contemporânea. Nesse sentido, depois da família, que é o núcleo primeiro, o segundo é a sociedade que ele vive, a comunidade, a cidade. Porque a família e a cidade compõem a raiz das pessoas. Tanto é que você pergunta de onde você é? Eu sou de Berlândia. De que família? Muito legal. É raiz. Então uma cidade que progride lá na frente sem perder a sua singularidade e a existência devia fazer... Como é que ela pode ser absolutamente fortalecida nas suas raízes e aberta para o mundo simultaneamente? Nós temos vários exemplos no Brasil de cidades assim já. Elas são centros que abrem para o mundo. Às vezes cidadazinhas que descobrem a porta mais inesperada para isso, né? Então, sei lá, Gramado descobriu cinema para abrir para o mundo. Lá perto de Fortaleza, na Serra, descobriu jazz. O festival de jazz de lá é um absurdo. Vem o jeito do mundo todo. É descobrir qual é a porta. Campos de Jordão, que é uma cidade linda, descobriu o festival de música erudita. O festival de Campos de Jordão. Esses centros, quando pensados assim, eles atraem talentos do mundo inteiro. Então, se aquilo é muito bem feito, há uma disputa a tapas para a gente estar lá em Uberlândia por causa daquilo. Entendeu como é? Agora, é descobrir quais vertentes. Eu acho que a... Como tudo na vida é meio triângulo, né? Deu origem do pai, mãe, filho, Santíssima Trindade, até o DNA, evolução do triângulo e tudo mais. É descobrir nesse triângulo quais são grandes... Quais são vértices interessantes, né? Um deles pode ser assim, né? Uma cidade conhecidíssima pela sua respeitabilidade técnica em alguma área. Uma cidade conhecidíssima pelo sucesso das pessoas, das empresas que lá estão, não sei o quê. Ou uma cidade conhecidíssima pelo nível de conforto na relação com as pessoas. Não acho surpreendente que o Luiz Alberto Garcia tenha tido essa iniciativa como presente para si de pensar o futuro de Uberlândia porque ele... ele vivenciou isso, né? Quer dizer, essa coisa do servir, de ser útil, eu acho que está no sangue e acho que ele encarna bem esse espírito público, esse espírito do bem comum. A cidade do futuro é uma cidade onde o contexto que ela cria faz com que eu me sinta estimulado a dar o que eu tenho de melhor. Porque as cidades cujo contexto que ela cria é tal que ela me estimula a mostrar para vocês o que eu tenho de pior. Porque os seres humanos têm coisas boas e coisas ruins. Então eu acho que cidade é um contexto, né? É um contexto. Talvez seja essa uma provocação provocação para o nosso Uberlândia. 2.100. Bonito, né? Agora o 2.100 com C. Não deixar que seja 2.100 com S. Porque algumas cidades não pensam no futuro e o 2.100 é com S. Não vai ter ninguém. Uberlândia 2.100. Já imaginou? Pierre Dac, que é um grande, mas um especial ator do cinema francês do século XX, tem uma frase que nos ajuda muito a pensar essa questão. Ele dizia, olha só, o futuro é o passado em preparação. De novo, o futuro é o passado em preparação. Por isso, hoje, desde agora, nós temos de pensar qual passado nós queremos ter em Uberlândia daqui a 70, 80 anos. Isto é, qual é o nosso legado? Qual é a nossa herança? Esta geração de homens e mulheres de várias idades, aqueles que têm 30, 40, 50, 80 anos de idade, que não estaremos fisicamente presentes nesse momento em que a cidade terá 2.100, qual é a nossa herança? Nós seremos conhecidos como aqueles homens e mulheres que construíram que tipo de comunidade de vida e as deixamos para outra geração que possa fruir, aproveitar, existir, trabalhar, ter uma existência que seja digna, honrada, que possa ser repartida. Por isso, uma preocupação, claro, com a futura, ela se inicia desde agora. Por exemplo, uma nova geração que seja empreendedora, seja capaz de buscar as coisas que faça também o que muitos fizeram no passado, que foi o esforço para fazer uma cidade que se hoje já exubera para que em 2100 ela seja capaz de ser ainda mais exuberante, o esforço tem que ser daqueles que agora chegam nesse processo. Por isso, quando nós pensamos nesta ideia de uma cidade que tem uma construção e que, portanto, seja resultado de um passado desde agora que nós estamos legando, é necessário ter esperança ativa. Esperança ativa. Muita gente tem esperança passiva. Esperança passiva é assim, eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é que é esperança ativa. Esperançar é ir buscar, é ir atrás, é construir, é não ficar apenas aguardando. Por isso, se eu com 80 anos de idade sou capaz de ajudar a pensar aquilo que acontecerá quando eu sei que fisicamente eu estarei em outro lugar ou não estarei, é claro que nesta hora é uma esperança ativa que se faz desde o momento que nós estamos. Isso exige, acima de tudo, uma cidade que se construa com seus valores, seja uma cidade que gere para suas empresas, suas pessoas, condições boas de vida, seja digna na condição de existência, mas que acima de tudo tenha decência. Decência. Olha só, muita gente não sabe, mas a palavra decência ela tem o seu prefixo dec, dec, da onde vem decência, de uma expressão latina muito bonita que é embelezar, enfeitar. Por isso, uma coisa decente é aquela que embeleza, uma coisa indecente é aquela que enfeia. dessa expressão dec de decência vem algo decisivo, que é decorar. Quando você decora uma sala, decora a cidade para um evento, decora um salão para um casamento, um batizado, uma formatura, decoro é aquilo que enfeita, quebra de decoro é aquilo que enfeia, que torna indigno, que faz um pouco aquilo que a tua avó e a minha diziam quando a gente era criança, que coisa feia, menina. Claro que quando ela dizia que coisa feia, eu não estava se referindo ao lado estético, mas ao lado ético. A lógica de uma boa pessoa, quando a gente diz essa é uma boa pessoa, essa é uma bela pessoa, essa ideia de beleza não é só estética. Quando eu digo essa é uma bela empresa, eu não estou me referindo apenas à pintura, aos muros, à arquitetura, estou falando do modo de inserção dessa empresa dentro de uma comunidade. Nessa hora, tem uma terceira acepção, essa mais gostosa ainda, e eu gosto sempre de lembrar isso para esse prefixo dec, de decência, porque dec, em latim, também significa ornar. É interessante, porque quem é caipira, como eu de origem, é capaz de usar essa palavra com um sotaque até um pouco mais forte, mas que deixa muito mais claro. Que é assim, na vida tem coisa que orna e coisa que não orna. Olha só, tem coisa que orna e coisa que não orna. Na nossa cidade, tem coisa que ainda não orna, mas vai ter que ornar. Na nossa convivência, tem coisa que orna e coisa que não orna. No nosso modo de acolher as pessoas, na nossa Uberlândia de hoje e do futuro, tem coisa que, se hoje não orna, vai ter que, no futuro, ornar. Esse é o nosso legado, essa é a nossa herança. É uma vida com propósito, uma vida com intenção em que a decência, isto é, a capacidade de produzir uma bela cidade para todas e todos, ela vem à tona. Mas, acima de tudo, nós não podemos esquecer que o ideal na vida de cada um e de cada uma de nós é a procura da felicidade. Felicidade. Curiosamente, os gregos, e eu mencionava agora um pouco da origem da palavra decência, os gregos, que são anteriores aos latinos nisso, a palavra para eles felicidade era eudaimonia. Olha que coisa curiosa, eu em grego antigo é bom, boa, e daimon é o espírito interno. Eudaimonia, felicidade, é o bom espírito, quando as pessoas se sentem bem naquela situação. Ao traduzir eudaimonia para o português, a palavra é felicidade, mas dá uma palavra muito bonita também para a Uberlândia, para quem quiser construir, que é felicidade. Claro que não é esse o sentido original, mas nós podemos sonhar com esse. E não basta sonhar como uma situação de aguardar, de esperar, é sonhar para ir buscar. Por isso, Uberlândia 2100, ela resulta do nosso esforço desde agora, com decência, com dedicação, com competência, com envolvimento da comunidade, mas acima de tudo, com desejo imenso de deixar uma obra, uma vida que não seja banal, fútil, superficial, pequena. Por isso, Uberlândia 2100 já começou. Uberlândia 2100 e deets, Uberlândia 2100 e de terza